Olá, caros amigos, faz um tempo que eu não apareço por aqui, não é verdade? Tô até um pouco desacostumado, mas hoje a gente vai falar sobre a casa 2. Talvez seja um vídeo um pouco mais longo, porque eu tô pegando o jeito de fazer vídeos novamente. E justamente por ser longo, eu acho que a gente vai poder esmiuçar bastante a casa, e isso é bom. Eu tenho um roteirinho como de praxe, e eu vou estar consultando ele, é claro, aqui do meu lado, né? Eu espero que vocês não reparem, porque senão eu saio muito do foco. Vamos primeiro introduzir a casa, né? É uma das casas mais famosas do mapa, que as pessoas adoram, tipo assim, a casa 2 e a casa 7 são as casas que todo mundo quer saber sobre elas, né? Como é que tá meu financeiro? Como é que tá meus relacionamentos? Todo mundo quer saber. A casa 2 vai falar sobre isso, sobre o financeiro da pessoa, né? Não somente, mas vai, mas assim, popularmente ela é conhecida como a casa do financeiro. E se você quiser fazer uma leitura rápida pra alguém, você, ou pra si mesmo, você pode olhar e falar assim, bom, minha casa 2 é a casa do meu financeiro, então eu vou ver como é que tá o meu financeiro. Mas a casa é mais profunda do que isso, porque na astrologia tudo é símbolo, e todo símbolo é inesgotável. Então, e justamente por isso eu não pretendo ser a palavra última nos assuntos desses vídeos. Então, se você quiser deixar um comentário falando assim, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, vai ser ótimo também, eu vou adorar, tá bom? Então vamos lá. Tem uma questão aqui sobre a casa 2, que ela é conhecida como Portão do Hades. Mas eu acredito que essa casa foi associada ao Portão do Hades, porque a Hades está associada a Plutão e Plutão está associada à riqueza. Só que tem uma outra casa que é conhecida como Epicatafora, que é a casa 8. E a casa 8 também significa adentrar ao inferno, uma coisa mais ou menos assim, porque não existia inferno naquela época, então era o Hades, que era uma coisa muito diferente. Daí eu acho que essas duas casas vão dialogar com esse sentido de Hades, de submundo, mas de maneiras diferentes. E são casas que estão correlatas. Então, a gente pode pensar que a casa 2 pode te aprisionar em um mundo, em um submundo, digamos assim, de avareza, por exemplo, ou de coisas que o dinheiro pode trazer, mas não vão te dar realização. Entendeu? Bem, sigamos. Eu já fiz esse pequeno disclaimer. Bom, recursos materiais e finanças é o próximo tópico, né? O que acontece, pessoal? A casa 2, ela vai falar de tudo aquilo que sustenta a casa 1. Aí a gente precisa voltar para esse exemplo das 24 horas, certo? Se a vida de uma pessoa, as primeiras 24 horas estão registradas no mapa astral, que é justamente o movimento das casas, né? As casas não se mexem, mas os signos e os planetas se mexem pelas casas. Então, a gente precisa considerar que as primeiras 24 horas e a repetição dessas 24 horas vão formar a identidade de um indivíduo. Nesse exemplo do meu texto, eu trago a ideia de um indivíduo cujo ascendente é Ares, e daí a casa 2 dele, consequentemente, vai ser touro, exceto se ele estiver em algum dos extremos do planeta e tem outras questões de divisão de casas que eu já discuti com vocês. Então, vocês podem consultar em outro vídeo, tá certo? De todo modo, o que eu posso estar dizendo é o seguinte, se a casa 1 é o corpo físico, a casa 2 é tudo aquilo que dá segurança para o corpo físico. Então, a gente pode pensar, no primeiro momento, eu acho que esse é o momento mais essencial para se pensar, na alimentação. A casa 2 também vai falar sobre a alimentação. E a maneira de se nutrir, para mim, é o sentido básico dessa casa. Porque não tem nada que sustente a vida se a vida não existir e a gente não consegue viver sem se alimentar. Então, eu acho que até a respiração pode ser um sentido para essa casa, né? Mas não necessariamente. Eu acho que são aquelas coisas que a gente consome, ou as coisas que a gente valoriza, etc, etc. Daí, com o passar do tempo, com a evolução daquele indivíduo que vai ter os seus primeiros 24 horas, ali vai se preocupar mais em ser amamentado e coisas do tipo, com o passar do tempo ele vai começar a valorizar outras coisas. E é daí que a gente começa a dizer que essa casa é a casa das finanças. Por quê? Justamente porque, com o passar do tempo, a capacidade de se sustentar vai estar muito relacionada com o dinheiro que você tem na sociedade capitalista que a gente vive, certo? E daí a gente pode... Ai, estou um pouco triste porque eu resolvi gravar os vídeos com o cabelo sem estar cortado. Eu estava mais bonitinho há uns tempos atrás. De todo modo, vamos seguir. Isso também é assunto da casa 2, a vaidade, né? Não necessariamente. Acho que o da 5, o da 1 também. Mas a 2 tem um tipo específico de vaidade. Que é aquele tipo de valores que você atribui a si mesmo, né? Então é mais autoestima, não necessariamente vaidade. Porque vaidade já está mais como um pecado, uma coisa do tipo, né? Bom, e aí como eu estou falando de autoestima, vamos falar de autoestima, valores pessoais e autoestima, que era o próximo tópico. O que acontece? Quando você valoriza alguma coisa em si, ou coisas que você valoriza no geral, na vida, né? A casa 2 vai falar sobre isso. Porque nem todo mundo atribui o mesmo valor à mesma coisa. E eu estou falando tanto de questões éticas e morais, quanto de questões financeiras. Às vezes, para algumas pessoas, certas coisas são abundantes, e por isso elas não dão tanto valor. E para outras pessoas, certas coisas são escassas, e por isso elas dão muito valor. Entende? Então o que é importante para você, pode ser uma coisa que eu tive a vida inteira. ou vice-versa, entendeu? Daí que, quando a gente pensa em tudo que a gente valoriza, e a gente pensa na gente, a gente começa a se perguntar se a gente se valoriza, ou se a gente tem aqueles valores, aquelas qualidades, que são correlatas com os valores que a gente dá importância. Olha que interessante. Então, por exemplo, no meu texto eu coloco que a pessoa que nasceu, o bebezinho, ele vai ter touro na casa dois. E touro valoriza muito a estabilidade, valoriza muito a fidelidade, valoriza muito a honra, valoriza muito o prazer, né? E aí se você é uma pessoa que tem essas qualidades, ou você enxerga essas qualidades em outras pessoas, você vai valorizar essas pessoas assim, e vai meio que projetar nelas o que você gostaria de ser. Ou você pode achar que ninguém tem esses valores, porque você tem esses valores, considerando que você tem a touro na casa dois. Entendeu? E aí o que acontece? A sua maneira de se relacionar consigo mesmo, vai falar sobre a sua autoestima. Pode ser que você não encontre essas qualidades em si mesmo, mas você valoriza elas. E aí você vai pensar, poxa, eu sou um nada, eu sou um bosta, porque eu não tenho as qualidades que eu valorizo, né? Mas você pode trabalhar essas qualidades. Tudo na vida é trabalhado, tudo na vida é prática, não é isso? Bem, vamos passar para o próximo. Gente, tem muito tempo que eu não faço vídeo, então eu estou meio assim, tentando cobrir tudo que eu escrevi. Mas eu sugiro muito que vocês procurem os textos, eles estão... Antes eles estavam no Medium, agora eu estou postando eles no Notion, no site do Notion. Tem no Linktree do canal. Procura, que vale a pena. Os textos estão, ó, belíssimos, chuchuzinhos, fiz com muito carinho para vocês, tá? Ah, isso também é importante, a posição do regente da casa 2. O que acontece? Você tem touro na casa 2, esse é o exemplo que eu estou usando aqui. O regente de touro é Vênus. Vênus, então, vai ser o planeta regente da sua casa 2. Isso sugere uma casa 2 forte, bela e rica, se Vênus estiver em Libra ou touro, ou em algum signo que exalte ela. Caso isso não aconteça, aí pode ser o exato oposto. Se Vênus estiver, por exemplo, em Ares, ela pode ter problemas. Se Vênus estiver em Escorpião, ela pode ter problemas. E aí aquela casa que parecia pungente, perde bastante da força dela. E aí a pessoa já não vai ser mais tão rica, já não vai ser mais tão polida, né? Já vai ter esse detrimento das qualidades da casa. Se Vênus estiver em conjunção com o Maléfico ou com o Maléfico funcional, também pode ser que tenha ali um problema. Tipo, Vênus em conjunção com Saturno, pode ser ruim. Vênus em conjunção com Marte, não é tão ruim quanto a gente imagina, mas também não é tão bom assim. Ou o Maléfico funcional, por exemplo. Vênus em conjunção com o Regente da 12. Significa que o dinheiro vai perder muito fácil. Vênus em quadratura, então, esquece. Sabe? É uma relação bem mais difícil. Eu considero a quadratura mais difícil do que a oposição. Mas, classicamente, a oposição é mais difícil. Eu vou tratar sobre esses assuntos mais pra frente. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. O estado do Regente da casa vai falar muito sobre a qualidade da casa. Então, a gente não pode considerar só o signo que vai estar ali. Todas as vezes que eu estiver usando o exemplo do signo, pode considerar que eu estou falando de uma situação didática. didática, como se pudesse existir uma expressão pura do signo na casa. Mas isso não existe, tá bom? Na vida real, assim, no mapa astral mesmo, isso não existe, tá? Vamos lá. Casa 2 e o plano material, que é aquilo que eu já falei com vocês. mas eu posso retomar, que é a questão do seguinte. A casa 2 também está relacionada à nossa capacidade de realizar no plano material. Então, como a gente gasta o nosso dinheiro e como o nosso dinheiro chega até nós. Isso faz com que a gente possa construir coisas, construir projetos, desenvolver planos, alcançar sonhos, não é? E essas qualidades de gastar o dinheiro e de receber o dinheiro, esse fluxo, também vai estar lá na casa 2. Pode ser que o fluxo seja mais contido, se você tiver, por exemplo, Saturno na 2. Pode ser que o fluxo seja mais forte, caso você tenha Mercúrio na 2. Pode ser que o fluxo seja mais harmônico, se você tiver Vênus na 2. Pode ser que o fluxo seja abundante, caso você tenha Júpiter na 2, né? Mas vai falar muito sobre esse fluxo. E a relação 8 e 2 é muito importante nesse sentido, porque a 8 é tudo que você não tem, mas pode vir a ser seu, e a 2 é tudo que você chama de meu. Tudo que você fala, olha, isso aqui é meu. Meus valores, minha casa, minha vida, tô brincando, minha casa, minha vida, meu, meu corpo, tudo que é meu, tá na casa 2, tá bom? E aí, a gente pode voltar pra o exemplo do bebê. Eu escrevi esse exemplo do bebê em alguns artigos. Eu não escrevi em todos, porque a ideia é introduzir a lógica das casas e eu não queria ficar repetitivo. Mas pensa comigo o seguinte, um bebê com acidente em Ares nasceu. Aí esse bebê também tem o sol em Ares, pra facilitar a minha vida. E aí esse bebê, ele é ariano, com acidente em Ares, e ele acordou, primeiros 24 horas de vida, ele saiu ali da barriga da mãe, chorou, 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 esperneou, acordou a maternidade inteira, porque é isso que um bebê ariano faria. e no primeiro instante ele já foi acolhido com uma roupinha super confortável, super gostosinha, super, assim, a roupinha bonitinha, sabe? Com detalhes. Aquela roupa maravilhosa que nem um bebê na maternidade tinha. Por quê? Porque esse bebê com acidente em Ares tem a casa 2 em touro. Ou seja, as posses dele, as primeiras posses, são sensorialmente ricas. Então, a questão da alimentação também, a mamãe dele já correu pra amamentar. Ah, ela não podia amamentar. Beleza, mas não faltou comida. Tinha lá alguma coisa pra alimentar esse bebê. Eu não sei como é que funciona, eu acho que são bancos de leite, né? Então tinha um banco de leite farto pra alimentar esse bebê. E esse bebê ficou com esse imprinting, que eu acho que é uma coisa que acontece com os animais, não sei se acontece. Somos animais também, mas eu não sei se acontece com os humanos. Mas ficou com essa marca na personalidade dele de que a percepção sensorial seria algo importante e rico e farto sempre. Nas primeiras 24 horas. Pode ser que com o ciclo de novo, quando repetir e Touro voltar pra casa 2 ou voltar a ascender, no dia seguinte, ele tenha outra experiência sensorial que seja tão rica quanto a anterior. E aí essa crença vai se fortalecendo a cada instante. E a probabilidade é muito alta, porque se a mamãe tinha uma roupinha boa, provavelmente ela tem outras roupinhas boas, certo? Então isso vai crescendo, né? E esse bebê foi admirado, ele recebeu olhares de contemplação, porque ele tava com uma roupinha bonita, etc, etc. Ou seja, já nasceu um bebezinho rei na barriga. Um pequeno aristocrata. O que é que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que essas impressões ficaram nesse bebê. Eu não tô dizendo que necessariamente esse bebê era rico ou vai ser rico, porque essas roupinhas podem ser doação e outras questões mais. Eu só tô dizendo que ele teve uma experiência sensorial muito rica e muito diferente da maioria dos outros bebês. Porque o tom da casa 2 dele era o tom de um signo de terra relacionado à riqueza, que é touro. E essa é mais ou menos a lógica das casas. À medida que você vai vivendo o seu dia de 24 horas, ele começa e termina, começa e termina, começa e termina, você vai repetindo certas coisas. Por exemplo, o almoço é sempre ao meio dia. E daí você já tira muita coisa. Certo? Bem, vamos seguir. Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento pessoal. O mapa astral, ele não é um... Como é que eu posso dizer? Ele é tipo assim, bateu uma artéria e falou sua vida vai ser assim. Não é. É o seguinte, é um mapa. Você abre o mapa e você consulta a rota que você vai tomar. Então ele vai dizer assim, olha, por ali naquele caminho tem uma montanha. Se você tem tipo Saturno na 2, ali tem uma montanha. Uma montanha bem alta. Vai ser difícil subir. Então se prepara. Leva butina, leva mochila, leva... Entendeu? Então te prepara para lidar com aquelas energias que estão sendo inclinadas para você, tanto do ponto de vista da narrativa mitológica, que é importante, muito importante quando se trata de astrologia, quanto do ponto de vista da influência da natureza mesmo. sobre a sua auto-percepção. E aí, isso é outro pulo do gato. Quando eu falo que a natureza e que a questão social, como você interpreta a questão social, é importante, eu estou te dizendo o seguinte, você pode sempre reinterpretar o seu mapa, encontrar algo novo nele, encontrar um novo caminho, encontrar um novo sentido, um novo significado, um novo símbolo, uma nova relação, e enriquecer ele com as suas próprias experiências de vida. De modo que, por mais que classicamente a indicação seja aquela, você tem liberdade para encontrar o seu caminho dentro dessa indicação. É como se você tivesse um norte, uma baliza, um lugar de onde partir, mas não necessariamente um lugar onde você vai terminar. se você tem Saturno na 2, o que indicaria, de certo modo, uma restrição monetária, pode ser que isso te torne um especialista em dinheiro. E aí, lá no final da vida, ou na fase adulta, você já tem muita grana, porque você achou que era tão difícil lidar com aquilo que você virou, ficou muito cuidadoso, ficou muito responsável, etc, etc. Porque Saturno é mais sobre isso também. Ah, digamos que você tenha Júpiter na 2 e você não seja rico nem abundante. Mas você sabendo que tem Júpiter na 2, você sabe que tem uma tendência a gastar dinheiro. E aí você começa a ficar atento com isso também. Onde eu estou sendo generoso? Com o que eu estou gastando meu dinheiro? Para que lado? Tenho que controlar meu impulso, tenho que ser mais esperto, tenho que perceber que por mais que eu tenha essa sensação de abundância na minha vida, que nada nunca vai faltar graças a Deus e oxalá que nunca falte para ninguém, eu ainda preciso ser responsável em saber com o que eu estou gastando. Entende? Então ter essas noções é muito interessante. Se você desde novinho souber que você tem por exemplo Mercúrio na 2, você pode pensar cara, eu tenho um tino ou eu posso desenvolver um tino para o comércio. E isso é uma coisa a ser trabalhada. mas é claro, eu sou capricorniano, para mim tudo é uma coisa a ser trabalhada. Mas a gente pode considerar que, e eu gosto do verbo considerar porque é com as estrelas, com os astros, com o sideral, né? Mas a gente pode considerar que tudo que está ali inclina, mas não determina. É uma frase que uma outra astróloga dessa mesma rede gosta de usar e eu gostei e copiei. Tá certo? Bom, acho que essa era a nossa conversa sobre a casa 2. Tem muito mais para falar? Claro que tem. Tanto sobre a casa 2 quanto por outras coisas. Aos poucos eu vou lançando novos vídeos. Não vou dizer tipo, ai, esse aqui é o fluxo certo. Mas, o que eu posso dizer é o seguinte, procura no blog primeiro. O blog, ele tem, eu sempre vou lançar primeiro no blog. tá bom? Porque, aí eu complemento o blog com o vídeo. Então, me acha lá, dá uma lida nas coisas. Se você tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo. Meus contatos estão por aí em todos os lugares, né? Tanto no link tri aqui do YouTube quanto no, na descrição do canal, quanto no, no próprio site, tá? Você me acha, me acha fácil. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, se você quiser que eu leia seu mapa astral, me procura também, manda um e-mail, eu gosto mais de receber e-mail ou WhatsApp, não gosto muito de ligação. Mas, se quiser ligar, também pode, tá bom? E a gente combina, a gente vê direitinho, tá certo? É isso, um beijo, e um abraço, e um tchauzinho, tá? Até mais. Tchau. Tchau.